Sim, é verdade, é uma grande paixão ao ponto de ter até escrito um livro sobre isso, não é? Portanto, de facto, eu acho que a educação que hoje, enfim, ainda é dominante, o modelo educativo dominante, o paradigma atual é um paradigma que está completamente ultrapassado, portanto, é um paradigma que foi criado em função das necessidades da revolução industrial, portanto, ainda no século XIX, portanto, é um modelo mecanicista, informacional, baseado na memorização e repetição, e, portanto, correspondia, no fundo, a necessidades de um determinado período histórico e, de facto, com o surgimento da revolução industrial era preciso que, no fundo, as crianças, para irem trabalhar para as fábricas, porque era disso que se tratava, adquirissem um conjunto de conhecimentos cognitivos básicos, isto é, aprendessem a ler, a escrever e a contar, para depois poderem ir para as linhas de montagem das fábricas, portanto, desenvolver um trabalho repetitivo e mecanicista, não é? Aliás, se nós atentarmos bem, a organização espacial das salas de aula replica o modelo de organização espacial das fábricas e, portanto, as linhas de montagem em que os trabalhadores estão em filas, não é? Ocupando cada um o seu posto de trabalho e, portanto, tal como nas escolas, tal como nas salas de aula, os alunos se organizam em filas e, portanto, depois há uma pessoa, um professor, que corresponde ao encarregado da fábrica, não é? Que distribui as tarefas pelos alunos, tal como, enfim, o encarregado distribuía pelos trabalhadores. E, portanto, é um modelo muito industrial, não é? E a matéria-prima são os livros, não é? E, portanto, é um modelo que, efetivamente, correspondeu às necessidades de um determinado período histórico, mas que hoje está completamente ultrapassado e que já não responde de forma nenhuma às exigências do século XXI. Portanto, o que nós hoje, efetivamente, precisamos é de uma escola que, em vez de ensinar ou obtecer, ensine a pensar. E, em vez de, no fundo, haver a preocupação apenas de que as crianças memorizem e repitam a informação, o que tem que haver é a capacidade das crianças compreenderem a informação e transformarem essa informação em verdadeiro conhecimento. E também em competências, porque conhecimento e competências não são a mesma coisa, não é? Porque, para se ter uma competência, para se ter competências é necessário ter conhecimento, mas é uma condição necessária, mas não suficiente, porque o que é que é uma competência? Uma competência é a capacidade de aplicar o conhecimento à prática no sentido de resolver problemas concretos. Isso é uma competência. E, portanto, não basta ter conhecimento, é preciso saber aplicá-lo no sentido de resolver problemas. E aí, sim, se transforma em competência. E aquilo que, no fundo, o mercado de trabalho remunera são as competências. Não é o conhecimento de per si, não é? Uma pessoa pode saber muito de uma determinada coisa, ou até de muita coisa, mas depois, se não souber, no fundo, resolver problemas com esse conhecimento, esse conhecimento pode ter um valor muito grande para a própria pessoa, mas não tem valor monetário. Porque, de facto, o que, no fundo, é remunerado é a capacidade de concretizar coisas, de desempenhar tarefas, de resolver problemas. Portanto, cada vez mais as escolas têm que se centrar na aquisição de competências, não é? As escolas têm que se focar em que os seus alunos adquiram competências. Saber fazer é o que os ingleses chamam o know-how, não é? Porque há uma grande diferença entre o saber e o saber fazer, não é? E, portanto, é tão importante saber como saber fazer. E daí que as escolas cada vez mais tenham que virar para aquilo que são as chamadas competências do século XXI, que é o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas concretos, o trabalho colaborativo, o trabalho em equipa, o trabalho em projetos, a empatia, a capacidade de comunicação, não é? Aquilo que são designadas como as chamadas, portanto, são chamadas soft skills, não é? Os ingleses chamam soft skills. No fundo, que são competências socioemocionais e competências relacionais. E, portanto, é aí que, no fundo, as escolas do presente, não é já do futuro, é do presente, no fundo, têm que, de facto, centrar a sua ação. Porque este modelo, de facto, de memorização-repetição, que os ingleses chamam de one-size-fits-all, de instrução simultânea em que os professores vão para a aula dar palestras, esse modelo está completamente esgotado. É preciso capacitar os alunos, responsabilizá-los, empoderá-los, fazer com que eles próprios sejam agentes da construção do seu próprio conhecimento, não é? Que haja uma proatividade por parte dos alunos, não é? E isso só se consegue, de facto, lançando desafios e tendo uma visão muito mais transversal, muito mais holística, muito mais multidisciplinar e, de facto, estimulando o trabalho colaborativo e o trabalho de grupo, o trabalho em equipa, não é? Porque o trabalho em equipa permite que os alunos aprendam uns com os outros, não é? Que o processo de construção do conhecimento seja um processo muito participado e muito de entreajuda, não é? E isso também cria links muito fortes entre os alunos e estimula, por exemplo, a empatia, não é? O processo de criação de empatia é muito estimulado pelo trabalho em grupo, pelo trabalho colaborativo, pelo trabalho em equipa, não é? Pela entreajuda, não é? E cada vez mais, num mundo global como o que vivemos, o trabalho colaborativo é fundamental, não é? Nós não estamos isolados, cada vez mais, e as exigências do mercado de trabalho, cada vez mais, determinam que as pessoas trabalhem em rede. E isso é fundamental que comece nas escolas. E isso é fundamental que comece nas escolas, não é?